É hoje, é hoje, gente, mais uma live, hoje quinta-feira, dia de live aqui no perfil do Teatralizar Curso de Teatro. Hoje vamos falar sobre os cuidados com a voz, deixa eu já colocar aqui no comentário fixado, cuidados com a voz. Com a grande Luísa Catoeira que já tá aqui com a gente. Luísa, já já eu te chamo, deixa o pessoal ir entrando. Tava acompanhando sua live lá no finalzinho, peguei ainda. Deixa eu fixar aqui esse comentário e convidar a galera pra assistir a nossa live de hoje especial com Luísa Catoeira. Deixa eu colocar aqui no... pra eu divulgar aqui pros meus contatos. Cuidados com a voz com Luísa Catoeira. Vou enviar aqui pra galera, pra galera assistir a gente aqui na nossa live de hoje. Hoje um pouquinho mais tarde, por conta da agenda da Luísa que também faz lives com convidados e tal. E eu fiz o convite pra ela, ela aceitou. Ela já tá aqui assistindo a gente. Daqui a pouquinho eu vou te chamar, Luísa, pra gente começar a bater esse papo massa sobre voz. Sobre os cuidados com a voz. De todos os profissionais da voz, tá? Tanto atores, quanto dubladores, comunicadores, cantores. Professores que também usam a voz pra trabalhar. Todos esses profissionais que precisam usar a voz, precisa usar a voz de forma adequada. Mas quem vai falar isso, não sou eu não, quem sou eu? Quem vai falar isso pra gente é a Luísa Catoeira, que é fonaudióloga lá do Rio de Janeiro. Ela vai contar um pouquinho de quem ela cuida da voz. Uma galera muito massa, que provavelmente vocês conhecem. E é isso. Hoje um especial Cuidados com a Voz com a fonaudióloga Luísa Catoeira, que já tá marcando presença aqui. Rodrigo Hermínio também entrou. E, gente, vai divulgando pra galera. Quem for entrando aí, vai divulgando. Porque hoje vamos ter um papo muito legal, muito interessante. Vamos conversar sobre os cuidados com a voz. E também, gente, vocês que estão curtindo aí a nossa live, não esquece que tá disponível já no YouTube a nossa leitura dramatizada. Estreou ontem. Sensacional. A Herança das Jaceiras. As pessoas estão gostando muito. Uma comédia. As pessoas estão assistindo e estão dando um feedback positivo. Estou muito feliz com o resultado. Um elenco incrível, que eu sou fã de todos. Um texto meu, que tá dando muito certo. Tá lá no YouTube. Felipe Endrio. É só colocar lá. Felipe Endrio. Ou A Herança das Jaceiras. Que deve aparecer lá no YouTube pra vocês assistirem também. E todos os dias tem aula de segunda a sábado. Uma aula inédita no mini curso de teatro online. Que eu tô disponibilizando também pra vocês todos os dias. Uma aula inédita nova. Tanto aqui no Instagram do curso. Quanto no YouTube também. No meu canal Felipe Endrio. Beleza? Deixa o pessoal aí entrando aí. Você que tá entrando aí. Que já tá aí com a gente. Divulga pra muito mais pessoas assistirem. Que hoje é um especial. Com a fonorióloga Luísa Catoira. Grande fono lá do Rio de Janeiro. Cuida da voz de muita gente legal. Vocês vão conhecer melhor o trabalho da Luísa. Assim que ela entrar. Pra quem não conhece. Eu já conheço. Já sou fã. Já admiro o trabalho dela há um tempo. E foi uma honra pra mim ela ter aceitado participar da nossa live de hoje. Fiquei muito feliz. Espero que vocês gostem também. Vai ser um papo esclarecedor. Um papo importante. Porque cuidar da voz. Pra gente que se comunica com a voz. Que é um instrumento de trabalho da gente. Que é ator. É muito importante a gente saber e consultar um profissional. Uma coisa é a gente trabalhar com achismo. Outra coisa é a gente trabalhar com diretrizes de um profissional. Tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu vou lembrando pra vocês. Que quem tá aí online já divulga pra galera. Vai lá no... Aqui nesse aviãozinho aqui. E envia pra o maior número de pessoas que você puder. Que a gente tá aqui ao vivo. E hoje o papo vai ser com Luísa Catoira. Cláudia. Tudo bem, Cláudia. Não vou poder ter aceitado. Porque eu vou conversar agora com a Luísa. Vou convidar ela agora, tá? Esse aviãozinho aqui você clica. E vai aparecer as pessoas pra quem você pode enviar. Que a live já começou. Beleza? Luísa tá por aí. Deixa eu ver aqui se Luísa tá por aqui já. Tá sim. Luísa, vamos... Fonoaudióloga. Vamos conversar sobre... Oi, amor. Oi, amor. Sensacional. Olá, Luísa. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, amor. E você? Tudo ótimo. Olha, eu queria começar te agradecendo primeiro. Imagina. Eu que te agradeço, Felipe. Desde que eu comecei as lives que eu falei... Nossa, seria tão bom se eu tivesse a Luísa Catoira falando sobre voz com a gente lá. Mas eu não... Fiquei meio com vergonha de te pedir. Imagina. Mas a gente teve a oportunidade na live da Jéssica. Você aceitou. Eu queria te agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Imagina. Eu te agradeço muito. Eu acho que é sempre tão bom conseguir conversar com as pessoas. Ter acesso às pessoas. Pessoas como você que estão interessadas em educar artistas. E é um artista com vontade de educar artistas e cuidar de artistas. Claro que eu aceito. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Prazer todo meu. Estou muito feliz hoje. Então, eu deixei você especial. Geralmente, eu converso com duas pessoas na live. Mas eu acho que a gente tem tanto assunto para conversar. Tem algumas perguntas para fazer. Tem algumas perguntas para fazer aqui que eu separei. E vocês que estão assistindo, se quiserem mandar perguntas para a Luísa também. Ela é fonoaudióloga. Ela vai contar um pouquinho de quem ela é para vocês entenderem. Vocês podem ir mandando perguntas e divulga para a galera. Que a gente já começou aqui na nossa live especial de cuidados com a voz. A fonoaudióloga Luísa Catora. Luísa, para começar, fala para quem ainda não te conhece. De quem você cuida da voz. Quais os profissionais da voz que você cuida, que você atende. Fala aí algumas pessoas. Legal. Eu vou te contar antes como é que eu vim. Vim parar nesse lugar. Vou te contar pelo seguinte. Porque eu já comecei bem para caramba. Eu já comecei atendendo uma Bel César. Foi a primeira atriz de dublagem que eu atendi. Porque ela, na verdade, era a minha paciente de acupuntura. Eu morei em São Paulo, 17 anos. Então, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu estava recomeçando a minha vida em 2010. E aí, em 2011, ela veio como paciente de acupuntura. E aí, ela teve um episódio de ficar sem voz. Ela estava no teatro, fazendo o último final de semana de uma peça que estava ela e o Gustavo. Gustavo Klein. E eram só os dois. E aí, no final das contas, ela ficou sem voz. Ela me mandou uma mensagem e falou, Lu, o que eu faço? Amigo, você imagina que não é qualquer um, né? Era a voz da Amabel César. Que é a voz da Globo. Que é a voz da Jessie, do Toy Story, da Minnie. Enfim, era só uma das vozes mais lindas que eu conheço. E aí, eu orientei ela por WhatsApp e falei para ela, amanhã eu estarei no teatro, porque esse é a voz junto com você. A partir daí, no final das contas, foi super bem. Ela conseguiu fazer a peça com louvor. Eu, claro que não prestei atenção na peça. Prestei atenção nela o tempo inteiro. Tremia igual uma vara verde. Mas, no final das contas, ela só olhou para mim e falou assim, Luísa, eu vou te dizer o seguinte, você está ferrada. Porque, a partir de agora, eu vou te mandar todo mundo. E ela fez isso. Então, todo mundo que tinha algum problema vocal, Mabel mandava para mim. Então, ela morava no Rio de Janeiro ainda. E todas as aulas que ela dava, as turmas que ela começava, ela me pedia para ir para falar sobre cuidados vocais, falar com as pessoas sobre como é importante cuidar do aparelho vocal da gente. A partir daí, Felipe, foi muito legal. Porque começou a vir uma enxurrada de dubladores para o consultório. E eu tive que me virar, porque eu não tinha experiência em voz. Eu sou da área de motricidade oral, da psicanálise. Fiz, tinha acabado de fazer a audiologia também, quando eu voltei para o Rio. Quer dizer, não tinha ligação com voz. Só que, como tudo é interligado, eu fui pela motricidade oral e cheguei onde eu queria. E foi incrível o trabalho que eu fiz com ela. E foi muito legal o que eu acabei desenvolvendo com relação ao trabalho com os dubladores. Só que os dubladores foram, na verdade, são artistas que iam também para teatro musical. E aí eu fui arrastada para a Unirio, onde eu atendi já oito meninos de um espetáculo, que era o Jovem Frankenstein. E aí foi uma loucura, porque a partir daí eu virei a fono responsável do Mambembe, na Unirio. E aí eu comecei uma longa jornada também na área de teatro musical. Então eu trabalho no Seftem, que é uma grande escola de teatro musical. No Sesgran Rio eu já sou professora da oficina de teatro musical há quatro anos. Então eu trabalho com nomes gigantes aqui do Rio de Janeiro, na área de teatro musical. E também começou a aparecer por causa da Mabel. Ela um dia me manda uma moça, que é muito engraçada, ela me manda uma moça, linda, maravilhosa, sensacional, com uma voz divina, cantora lírica. E aí eu cuidei dela, ela falou, gostei de você. Você tem horário para o meu marido amanhã? Aí eu falei, tenho, claro. Como é o nome dele? Ela falou, Bruno. Falei, tá bem, amanhã eu recebo o Bruno. Filipe, a hora que eu abri a porta, não era ninguém mais, ninguém menos do que Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Nossa! Aí eu olhei para aquilo, é, aí eu olhei para aquilo e falei assim, caraca, faço o que com essas informações todas agora, né? Que resposta! Amigo, eu tive que me reinventar com relação ao... Eu já tinha sido uma reinvenção por causa da dublagem, uma reinvenção para o teatro musical, e de repente me chega um cara com 32 anos de carreira, entendeu? Um cara que já cantava há 32 anos, ele sabia tudo o que ele queria, enfim. E foi incrível o trabalho, ele é meu paciente há três anos, três anos e pouco, ele e a mulher dele, são... e a voz dele está incrível. Então, assim, eu conto isso tudo porque hoje eu atendo pessoas de teatro musical, da música mesmo, né? Pessoas como o Bruno. Tenho gente de dublagem que são pessoas incríveis, que assim, Carla Pompilho, ai, tanta gente, Carol Crespo, Ricardo Juarez, assim, o Rafael Rossato, uns nomes grandes aqui do Rio de Janeiro, né? Sou professora da escola de dublagem da Carol Crespo, da Double Mix, da Mabel César, enfim, então eu sou uma pessoa que acabo trabalhando um pouco com todo mundo, né? Então é isso, na verdade, é artista, chega no consultório e que tem, né? A gente trabalha com resistência muscular da laringe, apoio respiratório e articulação. Meu Deus! Nossa, foi quase que jogado, assim, né? Agora é contigo. Se vira. Foi uma delícia. E foi uma delícia, amor, porque realmente cada um que chega é uma experiência nova, né? Acabou de entrar um aluno meu aí, um paciente meu, Marcelo. Beijo, meu amor. Então é meio óbvio dizer que eu te conheci através da Mabel, né? Pois é. Eu sempre adorei dublagem. Eu passei um tempinho, uns meses morando no Rio de Janeiro, então eu passei a acompanhar alguns dubladores porque eu comecei a fazer cursos de dublagem. E através da Mabel, como ela fala até hoje muito de você, foi aí que eu te conheci, passei a seguir, passei a admirar o seu trabalho. Então foi através dela também que eu te conheci e eu tenho certeza que muita gente acabou te conhecendo através dela também. Que, como você falou, a grande voz da dublagem brasileira é Mabel César. Quem não conhece, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo. Dei um Google aí, Mabel César. Você sabe que de repente até pode nem conhecer ela visualmente, mas é incrível que a voz dela, todo mundo conhece. É impressionante. Ela dubla todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É a voz dela. É todo filme. Ela é maravilhosa. Então a voz dela encaixa em qualquer grande atriz. A voz dela. E ela faz tão bem que... 90% dos filmes, é exagero, mas é do lado por ela. Mas é verdade. E ela é a voz feminina da Globo. A única narradora mulher em toda a história da Rede Globo é ela. A voz feminina. É ela que fala... E agora a sessão da tarde. Quando fala a sessão da tarde, é Mabel. Luísa, a gente estava conversando na live com Jéssica sobre a questão do sotaque. A gente falou do sotaque e tal. Eu acho que para cada atividade artística precisa se mexer no sotaque ou não. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito do sotaque no modo geral. No teatro. No teatro. E a questão do sotaque para dublagem. Alguns dubladores iniciantes procuram que tem um sotaque de alguma região do país. Eles procuram para poder trabalhar isso, para poder conseguir dublar. Pessoas de teatro também procuram. Como é esse teu direcionamento em relação ao sotaque? Acontece assim. Depende da obra. É como você falou. Depende da obra. Tem espetáculos que permitem o sotaque qualquer um que seja. E tem espetáculos que não permitem pela origem, pela história. Enfim. Então eu acho que isso acontece não só no teatro, como na televisão. A dublagem, a grande verdade é que as pessoas esperam um sotaque neutro. Os S mais limpos, os R mais aspiradinhos, tipo o porta e o S portas. Então sempre esperam um sotaque mais neutro porque, na verdade, vai ser jogado no Brasil inteiro. E não combina, às vezes, uma pessoa do Sul falar como, sei lá, é um índio e a pessoa do Sul, com aquele sotaque do Sul falando como um índio. Então tem que entender aí qual é o personagem. Porque o que acontece na dublagem? Você chega na dublagem e você não sabe qual é o texto que vai ter lá. Qual é o personagem que você vai ser. Então se você chega lá na dublagem e você fala, caraca, vamos supor que é um índio. Você vai tentar, de alguma forma, ser aquele índio, a voz daquele índio. E de repente, se você tiver um sotaque muito marcante e não souber fazer alguma coisa não tiver uma carta na manga você vai ser eliminado daquele personagem. E eu acho que, hoje em dia, tudo que você precisa é pegar qualquer papel. No momento que você está preparado, você fala, caraca, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Então é importante saber ter um sotaque neutro. Então treinar isso. E não é para a vida, sabe? Você não precisa ter o sotaque neutro falando comigo. Mas, de repente, você entra na dubladora logo em seguida ou caiu, meu amor. Beijo lindo. Esse menino é um super cantor. Uma paixão. Fez agora... Oi, Caio. Bem-vindo. Ele fez um teste para o The Voice. Maravilhoso. Então, o sotaque é uma coisa muito importante. Eu acho lindo o sotaque. Eu acho que é incrível vocês manterem o sotaque de vocês. Porque é a marca. Eu acho que é lindo. Enfim, não tenho o que falar. Mas vocês não podem perder papel por causa disso. No caso da Jéssica, a gente estava fazendo uma peça que permitia que ela tivesse aquele sotaque. Por que não? Por que ter que mudar aquele sotaque? Por que ter que amenizar aquele sotaque? Não precisava. Podia ser aquilo. E ficou lindo, sabe? Ela continuar com o sotaque dela. Então eu acho que, sim, um artista tem que estar completo. Para ser um artista, ele precisa dançar. Ele precisa cantar. Ele precisa ter uma boa voz. Ele precisa saber respirar. Ele precisa articular bem. Ele precisa... Tudo, né? No final das contas, vocês precisam ser uns corpos que estejam disponíveis para um personagem que vocês peguem. Então, vocês têm que ter essa preparação fonogológica também. Tem que ter na manga. Eu brinco que tem cartas na manga, sabe? Para vocês não ficarem na mão por causa de um trabalho. Senão vocês ficam marcados como Ah, é o cara do Nordeste. É o cara do Sul. Enfim, como aquelas pessoas que falam Ah, não. Eu sou gordo, então eu só pego o papel gordo. Eu sou magro, eu só pego o papel magro. Enfim, eu acho que tem que ser aquela pessoa que sabe se transformar no personagem. Entende? Acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho que tem que trabalhar o sotaque, sim. Mas não mudar o que você é de verdade. É saber que vai ter horas que você vai precisar usar neutralizar o seu sotaque. No dia a dia, no seu convívio, com seus amigos, seus familiares, você usa o seu sotaque natural. Mas sabendo que na hora que você for trabalhar, você me corrija se eu estiver errado. Mas é uma percepção minha. Exatamente isso. Na hora que você precisa fazer um teste, por exemplo, que não é um nordestino, na hora que você precisa fazer alguma coisa na dublagem, você tem que trabalhar o sotaque. Você sabe, Felipe, teve um menino que veio do interior de São Paulo. Ele veio do interior de São Paulo e ele não foi aceito num personagem porque ele falava poita. Poita, poiteira. Aí eu falei, caraca, ele veio triste lá para o consultório. Aí ele falou, poxa, Lu, eu preciso neutralizar o sotaque. Vai ter que ser assim sempre, porque eu gosto do meu porta. Eu falei, não, amor. Vamos cuidar do seu porta. E aí você, no final das contas, quando você entrar em qualquer lugar, você fala porta. E no final das contas, sai, você fala porta de novo. E, cara, você sabe que teve um papel que ele subiu no palco, eu fui vê-lo, né? Ele subiu no palco e tinha uma fala que ele tinha que falar da poiteira. E foi muito engraçado, porque ele falou porteira. E eu esperando, né, arranhar o ouvido. Eu falei, ah, meu Deus, ele não vai lembrar e não vai lembrar. Ele chegou lá em cima e falou da porteira e não sei o quê, blá blá blá. Ele desceu e continuou, não, porque eu tive que falar da porteira lá em cima. Eu falei, garoto, que coisa mais linda é isso? Ele estava no personagem. Isso era o princípio. Bonitinho demais. Eu lembro que quando eu, assim que eu cheguei no Rio, eu já estava querendo fazer alguma coisa relacionada à dublagem, algum curso. Eu fui fazer com o Ronaldo Júlio. Ah, paixão! Maravilhoso. A gente conversou aqui também. Conversei com ele e com a Carmen Sheila, que foram com os meus dois professores de dublagem aí no Rio. Maravilhoso. E eu lembro que foi algo que ninguém me falou, mas que eu tinha pra mim, que eu peguei pra mim, de que no dia a dia, porque eu estava fazendo esses cursos de dublagem, eu ia começar a treinar a neutralização do sotaque. No dia a dia, conversando com as pessoas, ouvindo algumas pessoas também, tentando pegar algumas coisas. Claro, quando eu conversava, se eu passasse um áudio pra alguém daqui, aí o sotaque voltava tudo. Mas enquanto eu estava de papo com alguém, algum carioca, eu sempre tentava neutralizar. Muitas vezes as pessoas nem sabiam direito aonde eu, não sabia se o senhor era... Não sabia. É nordestino, não é? Porque eu tentava... Pra quando, nas aulas, pra quando eu fosse pegar aqueles loops lá, eu consegui administrar da melhor forma. E o Ronaldo falou, é muito, muito bom essa sua quebra do sotaque quando você está seguro no loop. Quando você está nervoso um pouquinho, aí ele volta um pouquinho, mas se você vê que você está seguro, o seu sotaque fica muito limpo, muito neutro. Isso é muito fácil. E aí eu falei, então está dando certo essa minha história aí. Mas aí cada um tem que ir descobrindo, né? É, tem gente que não consegue, sabe? Tem gente que não consegue. Por exemplo, o S, mesmo carioca, né? O carioca chega com umas coisas, por exemplo, ele fala assim, a frase tinha plástico, né? Imagina, plaístico. Vira um monte de chuvisco, né? No meio do caminho. Plaístico. É plaístico. Tem I, X, T, I. É muito... E aí quando você começa a neutralizar, o carioca não consegue falar plástico. É muito engraçado. É muito difícil para o carioca falar plástico. Eles vão falar plaístico. Plaístico. Ótimo. É com S de São Paulo, com I do Rio. Plaístico. Não é assim, é plástico. Então é muito engraçado, porque você tem que começar a dar algumas... É difícil de linguagem também, né? É, é. Então, às vezes, a pessoa sozinha não consegue. Agora, isso que você fez de estar num ambiente de trabalho e começar a prestar atenção no jeito que as pessoas falam é sensacional. Porque, na verdade, é a melhor forma de você neutralizar um sotaque. É entender o seu redor. Como é que eles falam? Como é que as pessoas, né? Usam a voz para dublar. E aí você tendo aula com um mestre como o Ronaldo, né? Não tem nem o que falar. Porque é um cara que tem um sotaque perfeito. É um super professor. Se você teve uma aula... Enfim, não tem nem o que falar. Eu adoro o Ronaldo. O Ronaldo esteve comigo também semana passada. É maravilhoso, querido. Quando eu... No meu curso lá, quando eu vou fazer algumas... Eu faço umas atividades básicas de voz, porque eles têm que ter o conhecimento de como usar a voz no teatro. Então, eu faço alguns exercícios básicos de aquecimento. E eu sinto que sempre nas turmas sempre tem alguém que não consegue fazer o... Tem a linguinha que não consegue fazer esse vibrato aí. De língua presa. Isso tem solução. Eu sempre digo, vai treinando que você consegue chegar. Mas não é... É uma fala de achismo mesmo. Eu não sei se consegue chegar treinando, mas... Tem umas pessoas que conseguem. Tem umas pessoas que conseguem, sim. Eu já vi... Olha, eu tenho 26 anos de carreira. E vou te ser sincera. Para fazer bonito, bonito, eu já vi umas quatro. Porque se esforçaram absurdamente. Mas assim, para que serve a vibração de língua? Para que ser laringe? Se você fizer um... E treinar a língua para ele fazer um TR, DR, BR, enfim, um CL. Então, claro, tem que sair. O trabalho tem que sair. O prático tem que sair. Então, se você consegue treinar essa língua para ela ser eficiente na articulação, mas ela não consegue fazer o R vibrando muito tempo, faz a vibração de língua com o lábio, porque aí não fica uma pressão nela. Treina. Tem que mandar ela treinar essa língua para fazer essa mobilidade acontecer. E aí a fono serve para isso, porque tem que treinar a mobilidade da língua. Então, às vezes, a pessoa sai falando super bem, não erra, não tem problema nenhum com relação ao TR, BR, DL. E, ao mesmo tempo, não faz a vibração de língua. Então, a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que é uma necessidade do TR para ser ator, para aquecer a voz, entendeu? Que dá um medo, né? As pessoas ficam, ah, eu não consigo fazer isso, eu não vou poder ser ator. Eu não espero. Eu falo, calma. É isso. É isso. E tem que treinar. Quanto mais treinar, e acontece, viu? Uma vez teve uma menina que ela estava tão desesperada para fazer o R, que um dia ela chegou e falou assim, eu estou perdendo o trabalho. Aí eu falei, bom, então eu vou te ensinar a fazer. Aí eu mostrei para ela como é que fazia, tudo bonitinho. Ela começou aí todas as vezes lá no consultório, bonitinha, tá? Felipe, foi muito engraçado, que um belo dia, ela falou assim, a semana que vem você vai ver só. E ela era... Afinal, ela me mandou um vídeo, ela fazendo trrr, 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 e chorando. Eu consegui! Eu consegui! Trrr, trrr, e chorando. Aí eu falei, pronto. Então você está de alta, amor. Você não precisa mais vir aqui. Eu não estou de alta. Conseguiu, conseguiu. Bom, gente, então se tem algum aluno meu aí que não consegue fazer, tá aí, a dica de uma profissional, não se desespere, calma. Não tem jeito. Não, não se desespere. Dá jeito. Luísa, eu vou jogar aqui para você falar sobre isso, que eu tenho certeza que todo... Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza... Tem meus palpites que alguns fones se desesperam quando alguém fala que faz isso. Pastilha e gargarejo com água e sal. Funciona ou não funciona? É mito ou é verdade? É mito. É mito. O sal, olha só, vamos imaginar que quando a gente gargareja, a água vai chegar só lá no fundo da garganta, que é aqui em cima, né? Céu da boca, base da língua e lá na orofaringe, na paredinha lá de trás. Então, se você fizer ó, é onde você está vendo que vai chegar. O sal, ele desidrata, né? Ele é anti-inflamatório? É. Então, se você tiver alguma coisa na amígdala, ele pode até desinflamar, pode limpar, mas vale muito mais a pena você, de repente, dar uma gargarejada com água normal do que você colocar o sal nessa região. E outra coisa, nada do que a gente faça, a laringe, ela está aqui embaixo, aqui ó, a altura da laringe. Tá? Então, ela é um tubo aqui e tem um tubo atrás. O tubo da frente é onde ela fica que vai para o pulmão, né? É um canalzinho que vai para o pulmão. Toda vez que a gente engole alguma coisa, esse canalzinho é fechado, porque senão a gente ia aspirar. Então, nada vai para dentro da prega vocal. Nada. A única coisa que vai é a nebulização. Então, tem que nebulizar com soro fisiológico. Se você acha que, de repente, você está com algum problema, o que você tem que fazer? Ir ao médico, ver o que está acontecendo. Gargarejo não vai adiantar. Água, sal, vinagre também não adianta. Para melhorar a voz, não. Isso é receita de mãe, de vó, que está com a garganta inflamada. Põe aí uma água morninha. Interior, é. É, e assim, eu já fiz muito quando eu era pequena, sabe? De dor de garganta, mas se você pensar aqui em cima, até justifica alguma coisa. Agora, lá embaixo não vai entrar, então não vai melhorar a tua garganta, entendeu? Você não vai voltar a ter voz se você ficar gargarejando, entendeu? Simples assim. E outra coisa, qualquer coisa que vocês usem com relação a pastilha, sprayzinho, que você vai engolir, né? Você deixa essa região aqui toda anestesiada. Então, não façam isso antes de usar a voz profissionalmente. Se você está com alguma dor, o que vai acontecer é que, na verdade, você tem que cuidar da dor. A dor vai te proteger, porque você não vai além. Entende? É mais ou menos isso. Então, é um aviso, né? É uma lembrança de que ali está com algum problema, né? Está ruim. Está ruim. Está ruim. Então, a melhor solução é nebulização. Para aliviar, para voltar, a nebulização é o melhor. É, melhor coisa, nebulizar várias vezes por dia só com soro fisiológico. Então, a gente tem que hidratar a voz com água, ou seja, se a gente está bebendo água, volta a mostrar, aqui tem a nossa laringe, a gente vai fechar a tampinha, a água vai escorrer e essa região aqui fica toda hidratada. Então, se essa região está hidratada, é como se você estivesse jogando óleo na máquina. Agora, se você está com ela aberta, você está respirando. E aí, as pregas vocais vão ficar muito felizes com essa hidratação direta da nebulização. É a única forma de você hidratar suas pregas vocais. E aí, se está irritado, médico, vamos ver o que está acontecendo. Luísa, pessoas que ficam roucas com facilidade. Eu tenho uma facilidade muito grande de ficar rouco. Se eu não cuidar, se eu tiver algum espetáculo que eu precise usar muito a minha voz ou fazer uma voz diferente da minha, mesmo eu aquecendo bastante, eu ainda sinto um pouco da dificuldade porque ela, no final, vai estar arranhando um pouquinho. Essas pessoas que têm essa dificuldade de manter a voz sã ao final do uso contínuo dela, é porque está usando errado, é porque está aquecendo a voz errada ou porque pode ter algum probleminha lá nas cordas vocais? É cordas ou pregas vocais, pelo amor de Deus? Hoje em dia, na verdade, nenhum dos dois está errado. É que antigamente falava corda vocal e agora as pessoas chamam de prega vocal. Então, hoje em dia, é prega. E o pessoal fica brincando que eu vejo a prega de todo mundo. É assim que funciona. É ótimo. O que acontece é o seguinte. Olha só, imagina que uma pessoa que usa a voz profissionalmente é um maratonista. Eu vou fazer uma analogia, eu vou fazer uma comparação. Então, assim, você imagina um maratonista que vai usar o corpo de uma forma intensa no final de semana para fazer uma maratona e não treinou direito a semana inteira. o que você precisa fazer para ter uma maratona bem feita? Alongar, fortalecer, hidratar, enfim, entender que você tem que se fortalecer e causar resistência nesse corpo. Na fisiologia do exercício, a gente sabe que um corpo bem treinado é um corpo que se recupera mais rápido. Então, o que acontece? Quando você é um atleta da voz, porque somos atletas da voz desde o momento que a gente não para de falar, são músculos que estão em atividade constante. Eu estou, por exemplo, hoje desde as sete e meia da manhã tagarelando na frente do computador. Hoje era feriado, seria feriado, mas eu não parei. Era para ser. Era para ser. Então, o que acontece? A gente tem que fazer exercícios, amor, dirigidos para você. Provavelmente, o que está acontecendo? Você não tem problema nenhum, só que você está usando a voz em excesso, ou então em um lugar que você não está acostumado. E aí, cansa a voz. E cansando, você vai, no final das contas, ter uma dificuldade de manter a sua voz no lugar certo, começa a ter um pouquinho de fenda, que não é uma fenda de verdade. É uma... Na verdade, como se fosse um cansaço mesmo, que a galera fica mais relaxada, vai. E aí, isso pode se agravar com o tempo. Quanto mais você usa e usa errado, pior, porque você não se recupera, já usa de novo. Não se recupera, usa de novo. Então, assim, existem técnicas individuais. Eu preciso entender quais são as suas necessidades e te passar exercícios para você acordar, para você ter resistência vocal, para você articular bem, para você não forçar a garganta, para fazer exercícios de respiração. Respiração fala muito sobre a voz das pessoas, né? Porque se a gente tem uma respiração controlada aqui embaixo, no costo diafragmático, na barriga, na costela, então você abre a costela, recebe o ar, você está usando o pulmão inteiro, você tem uma força de respiração controlada, cara, você consegue falar com muito mais facilidade, com muito mais potência, com muito mais tempo sem desgastar. Então, engana-se quem acha que aquecimento é só fazer uma vibração de língua e que está tudo bem. Não, é uma galera que é atleta, sabe? Você usa muito a laringe. Então, não dá para tratar a voz no meio profissional de uma forma muito alavante, não, sabe? Tem que ser uma coisa realmente dirigida. Desde o momento que você passa a ter uma série, como se fosse um personal trainer, entre duas e quatro sessões, você entende que isso acontece, amor, é para a vida, é para não ficar mais rouco, é para não ficar mais doente, é para não perder trabalho. Tem uma cantora aqui no Rio de Janeiro que ela fala o seguinte, quatro vezes por ano você está com a voz perfeita, são os quatro dias que você não vai precisar da voz. Então, você tem que estar com a técnica toda em ordem. Eu lembro que foi num espetáculo específico que eu fazia aos sábados e domingos e que até o diretor estava até por aqui, Tiago Ambriel, era um espetáculo que era uma paródia de um grupo daqui que se chama Truco do Barulho, era uma paródia da Alice no País das Maravilhas, uma paródia para adultos. Então, eu fazia a Alice, ela era favelada e tal e falava muito alto o tempo inteiro. Então, eu não saía de cena, eu saía de cena dois minutos. Eu pago uma roupa e voltava. Então, na semana da nossa estreia, a gente ensaiou a semana inteira, eu em cena uma hora e meia falando alto e no dia da nossa estreia, que era para ser nossa estreia, um dos, o ator que ia fazer a Coelha, que era a melhor amiga da Alice, se acidentou no dia da estreia. Então, o que aconteceu no dia da estreia? A gente teve que chamar um outro ator, a gente teve que ensaiar o espetáculo antes da estreia, de novo, para passar tudo para os atores que iam substituir, porque o diretor que ia fazer alguns personagens pequenos foi fazer a Coelha, a gente chamou um outro ator para fazer os personagens menores. Eu já estava rupo da semana, já estava rupo dos itais da semana, tive que passar todas essas cenas, tanto com o ator que ia fazer a Coelha, quanto as cenas novas, e fiz a estreia no sábado. Nossa! Acabei sem voz nenhuma e não deu tempo de dar a voz de ser para o domingo. Sim, é impressionante. Então, quando passou a semana para fazer sábado novamente, eu achei que já estava bom, mas não estava. Quando eu falei, eu senti que ela estava não estava 100%. Ela estava ainda reclamando, ainda estava doentinha. E eu fiquei a temporada inteira sem conseguir recuperar essa minha voz. Até o final da temporada, eu senti que a minha voz não recuperou 100%, porque não dava tempo. Com certeza. Cinco dias, não dá tempo de recuperar de volta. Você sabe que dá? Dá tempo se você tiver cuidado mesmo. Você tem que, de fato, olha, tanta gente retrando linda aqui. Tiago, Gabriel está falando aqui, nossa, foi bem tenso. Eu lembro que você ficou afônico. Esse é o diretor do espetáculo que eu falei. Olha, só para você ter uma noção, teve uma vez um cantor, Sandro Black, é um cantor de samba aqui no Rio de Janeiro, que faz carnaval, ele se enfia em bloco de carnaval, faz, enfim, ele canta alto para caramba, com muita força. Imagina, aquela coisa de carro de som. Ele um dia chegou lá no consultório sem voz, ele estava muito rouco, pôs a mão assim, ele estava com óculos escuros, baixou assim o óculos e falou assim, me falaram que tu faz milagre. Aí eu falei, é? Aí ele falou, faz o milagre aqui porque estou mal dessa voz e eu preciso cantar hoje à noite. Aí eu comecei a brincar, eu falei, peraí que eu vou procurar aqui minha varinha de condão, peraí, não sei o quê. Eu tenho alguns recursos como eletro, como laser, ultrassom, eu trabalho com crioterapia, enfim, eu sou uma pessoa que estuda muito para a emergência vocal. Eu não admito que um paciente meu fique nesse estado de nervos que você ficou, porque você fica, olha, você está com a voz cansada, aí você sabe que você não vai ter voz, o estado emocional dança, porque voz é emoção. Quanto mais nervoso e mais tenso você fica, pior para a garganta. Então você entra numa bola de nervos... É isso aqui, Eduardo já pensou, que é ator também, o emocional pode influenciar na voz, correto? Muita tensão, nervosismo. É isso aí. Então o que acontece? Você tem que, na verdade, cuidar de todo o relaxamento e você tem que ter técnica de voz para você saber se livrar disso. Existem momentos que você precisa trabalhar mesmo tenso. Uma vez o meu filho estava na UTI, eu tinha uma... Há quatro dias ele machucou, ele tomou uma cotovelada na boca, ele estava jogando futebol, teve uma concussão cerebral e ficou na UTI. Quatro dias depois, ele estava bem, estava na UTI sendo observado, pedi para o meu pai ir lá para o hospital ficar com ele e eu fui para a Rádio Globo dar a entrevista, a palestra que eu ia dar. Olha, eu juro por Deus, eu cheguei lá, dei a palestra e saí de lá sem voz. A voz foi perfeita durante a palestra. Eu saí de lá, eu peguei as coisas e falei, não tinha voz. Eu falei, eu estava tão emocionalmente abalada e assim, eu gastei tudo que eu podia lá dentro, mas a voz perfeita, Felipe. Saí, não tinha voz. É assim que funciona. Se você tem técnica, na hora do vamos ver, você precisa usar a sua técnica, é boa. Então, esse menino, por exemplo, eu usei eletro, eu usei laser, eu usei a crioterapia, eu dei um tubo gigante para ele, que é um tubo que eu desenvolvi aqui no Rio para trabalhar essa resistência muscular, que é um trabalho que você abaixa a laringe e dá um pouco mais de resistência. Enfim, eu vi o que ele precisava. Ele me obedeceu bonitinho na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda-feira, ele voltou no consultório, porque eu falei para ele, segunda-feira você vai trabalhar comigo, agora chega de emergência vocal e você vai fazer a coisa funcionar. Ele olhou para ele e falou assim, você é esquisita, hein? Funcionou a voz sexta e sábado. Você é esquisita, é ótimo. Então, assim, é meu paciente, é meu amigo, meu querido, sempre que ele precisa, ele me liga. A gente até falou essa semana, ele está super bem. Mas, eu preciso fazer vocês entenderem o que acontece. O Eduardo até está perguntando, pode ser viral? Pode? Vírus inflama a laringe. Desde o momento que você tem essa região inflamada, o que vai acontecer é que as pregas vocais não conseguem se fechar, porque elas estão inchadas. Então, elas não vibram direito, sabe? Então, dá uma aspereza na voz. Pode ficar, inclusive, sem voz mesmo. Então, qualquer coisa, olha, vírus, bactéria, choque térmico, faz um mal absurdo, cigarro, queima a prega vocal, álcool, beba depois, cuidado com o choque térmico, cuidado com o abuso vocal, depois do show, depois do espetáculo. Então, tem uma série de coisas que você precisa entender, que assim, não é simplesmente chegar, fazer o seu show, e falar, agora eu posso, agora eu vou beber. E se amanhã tiver show de novo? E o soninho que precisa ter? Então, disciplina é tudo na vida do ator também, entendeu? É importante a gente lembrar disso. Luísa, para que serve o aquecimento e o desaquecimento vocal? Ajuda em que na nossa voz, no nosso trabalho? Ó, imagina que você, voltamos ao atleta, né? Todo dia, você tem que fazer um trabalho de aquecimento muscular para você usar a voz, tá? Depois, para você dormir, o que acontece, o que é o desaquecimento? Nada mais é do que você colocar a laringe no lugar onde ela precisa acordar, que é um tom grave. Então, relaxar essa musculatura, bastante bocejo, faz um para baixo, boceja, ó, sobe o céu da boca, abaixa a base da língua, relaxa essa musculatura, respira, isso é um bom desaquecimento vocal. Não precisa fazer, depois de trabalhar 300 horas durante o dia, você não precisa fazer um monte de trabalhos vocais, você simplesmente faz um que aí você traz essa laringe para um lugar calmo, tranquilo, né? Então, você deixa ela no lugar de repouso e aí sim, você vai dormir. Que aí você poupa a energia do teu corpo de levar ela para esse lugar, você deixa ela mais tempo relaxada. O aquecimento nada mais é do que você, imagina você todos os dias fazer um pouco de vibração, um pouco de alongamento, um pouco de aquecimento, o que acontece é que você traz mais fluido, mais sangue para essa região, né? Então, fica todo mundo mais acordado, mais alongado, imagina você acordar, espreguiça, né? Aí você vai, pô, vou correr, sai correndo? Não, alonga um pouquinho, né? Faz um pouco de movimento, senão você se machuca. E não é diferente com a garganta. A gente não pode levar a garganta como uma coisa diferente do próprio corpo, entendeu? Então, precisa aquecer e desaquecer mesmo quando você não tem nada para fazer, tá? Então, é diferente assim, ah não, eu só tenho teatro no final de semana, segunda, terça, quarta e quinta, não vou fazer nada. Não, faz, que aí te beneficie lá, entende? É um cuidado, é um cuidado constante que o profissional da voz tem que ter, uma disciplina constante para a vida, leva para a vida. Não só quando ele vai precisar usar a voz, mas ter esses hábitos, bons hábitos de cuidar da voz no dia a dia da sua vida, para sempre. Exatamente. Inclusive, alguém até perguntou se maconha queima. Queima, sim. Foi Eduardo de novo. Eu nem fumo cigarro, nem maconha, mas a maconha não tem filtro, além de aquecer, põe mais resíduos. Exatamente. Olha, só para você ter uma noção, Eduardo, há três anos, eu tive um menino que estava no teatro musical trabalhando, 26 anos, teve pré-câncer de prega vocal, só fumava maconha. Então, assim, o que acontece é que queima, a temperatura da fumaça é tão alta que ela chega na prega vocal, queima, tanto o cigarro quanto a maconha. Mas as toxinas do cigarro e da maconha, eles penetram com muito mais facilidade. É tóxico, e é um ambiente tão lindo. Se vocês virem as pregas vocais, são duas camadas tão fininhas, que elas vibram de uma forma tão leve, e a gente queimando aquilo vira ruído. Você pode ver que aquelas mulheres que fumam a vida inteira começam a ter a voz aqui embaixo, fica aquela voz aqui. Porque está duro, está enrijecido, virou ruído. Então, cara, quem usa voz como instrumento de trabalho não pode fumar. Eu falo mesmo. Agora, tem um monte de gente que fuma e é meio esquisito, porque fuma e funciona. Quem sou eu para falar que não? Você falou aí de alguns livros de cigarro, do álcool. Tem um, não sei se é mito, você vai me esclarecer agora, a respeito do chocolate, também, antes de uma apresentação. Ele atrapalha. E aí, vou acrescentar também uma outra pergunta dentro dessa também. A maçã também ajuda a fazer essa limpeza ou também é mito ou ajuda de fato? Não, ajuda. Com relação a chocolate, leite derivado de leite causam muco, e o chocolate mais ainda. Eu sou uma pessoa apaixonada por chocolate, então eu falo que as pessoas têm que comer chocolate, sim, mas depois de trabalhar. Até por causa, senão a gente mata alguém, se a gente não come chocolate, a gente mata ninguém na rua. Então, é importante comer o chocolate, mas depois. Já aconteceu aqui no Rio, um dia eu estava fazendo, eu era fono de uma peça, o menino trabalhou o dia inteiro, estava fazendo um monte de trabalhos, ele estava de manhã numa peça de escola, depois à tarde ele fez dublagem, chegou no teatro à noite sem voz, com fome. E aí, ele não tinha comido nada, ele viu uma barra de chocolate e comeu. Meu amor, ele entrou, ele ficou completamente sem voz durante o processo da peça, porque cheio de muco e ele fazendo e eu olhando para aquilo, como era uma peça de comédia, eu achei que ele estava brincando, mas achei muito estranho. Ainda perguntei para a professora de canto, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, nada, Luiz, eu aqueci ele, ele estava super bem, ele está brincando mesmo. Eu falei, tá bom, acabou a peça, ele veio atrás de mim, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, chocolate, porque ele falou que comeu chocolate, não sei o que. Então, assim, o muco acontece por causa do chocolate, do leite, dos derivados de leite. E a maçã funciona? Funciona, a maçã, ela hidrolisa um pouquinho a saliva, ela deixa a saliva mais fininha. Só que tem que ter cuidado, porque a galera acha que pode comer qualquer coisa que a maçã resolve, não resolve, tá? A maçã é uma coisa que é um super benefício, mas ela não é milagrosa, tá? Então, a melhor coisa para você fazer é o seguinte, duas horas antes de usar a voz, comer um bom carboidrato e uma boa proteína. Então, vamos imaginar que se de repente você consegue comer um franguinho com uma batata doce, duas horas antes de trabalhar. Aí, você, na verdade, você não vai estar mais com o estômago cheio, né? Você vai simplesmente digerir aquilo e aí você consegue usar o seu apoio respiratório para trabalhar. Só que no meio da coxia, você começa a ver um monte de coisa, enfim, coma frutas secas, frutas secas e guarda as coisas todas que você quiser, entendeu? Tem pizza, guarda um pedaço de pizza para você e fala, olha, isso aqui é meu, depois eu como, você pode comer tudo depois, mas, antes não. Então, assim, se você come frutas secas e bebe água em temperatura ambiente, você vai ter energia transformada na hora, que a frutose vira energia na hora, né? Durante o processo de trabalho, vai ser, vai fluir super bem e água, água, água durante o processo de trabalho. Acabou? Volta para o camarim, aí você pode beber o seu vinho, a sua cerveja, comer a pizza, comer os salgadinhos, aí a vida é livre. Mas tem que ter muito cuidado com essa questão de alimentação. Realmente dá muco, sim. Eu lembro que eu tomei da mão de uma aluna um pacotinho de biscoito recheado de chocolate. Fez muito bem. Falei, você não vai fazer isso, não, né? Fez muito bem. não, né? Você não estava nas aulas, não faltou esse dia. E a, a gente falou da maçã, mas e a Romã, que eu também já ouvi falar de que chazinho de Romã, tal, ajuda. E aí, a Romã, a Santa Romã. A Santa Romã depois pode, tá? Porque assim, vamos imaginar no chá? O chá é quente, né? É morno, é quente. Você vai encher de sangue o lugar. Você vai hidratar a mucosa, que é ótimo. Só que é ótimo depois. Antes, na verdade, imagina você tomar alguma coisa, vamos imaginar, bolsa de água quente aqui em cima. Quando você tira, não está vermelho? Você fez um aporte, um aporte sanguíneo super forte aqui. Então, qualquer batida que você der, entre uma prega vocal contra a outra, o que vai acontecer é que você pode fazer uma lesão na prega vocal. Então, quente e frio demais, é não. O gelo, por exemplo, eu uso como crioterapia depois de cantar, depois de um processo que você vai ter o dia seguinte. Mas, toma cuidado com relação ao chá, por causa do calor. A Romã funciona porque é anti-inflamatório. É por isso que o Tiago está falando. Super funciona, mas evita de tomar, de comer a Romã, por exemplo, em cima da hora. Ela pode adormecer. Qualquer coisa que adormeça o lugar faz mal. Então, é perigoso. Então, Romã faz bem? Faz. Super bem. Existem compostos na Romã que são anti-inflamatórios? Pode comer, mas toma cuidado na hora que a gente vai comer, na hora que a gente vai usar. Por exemplo, o sprayzinho de própolis para mim, é a minha vida aquele troço. Está lá do lado da minha cama. Eu não uso ele aqui na mesa do consultório. Entende? Porque como eu falo o dia inteiro, eu vou mudando o meu tom de voz em alguns momentos. Aí eu chego no quarto, vou fazer, escovo o dente, não sei o quê, aí eu ponho o meu sprayzinho e vou ficar quieta. Entende? Então, é tudo o seu lugar. Você pode tudo, só não pode fumar. Só falta, já não fuma. Sobre noites bem dormidas, é um santo remédio ou não também? Olha, amor, uma vez, eu te respondo com uma coisa muito engraçada. Uma paciente um dia me ligou cedo. Falou, Luísa, pelo amor, sem voz, pelo amor de Deus, faço o quê? Me chamaram, eu tenho que hoje substituir uma pessoa e eu não tenho voz. Falei, o que você fez? Aí ela falou, olha, eu saí ontem, eu não dormi, eu fumei, eu bebi, eu cantei a noite inteira, eu não tenho voz. O que eu faço? Eu falei, ué, não sai ontem, não bebe ontem, não faz todas as merdas que você fez e vai dormir, que aí você vai funcionar lindamente hoje. Aí ela começou a chorar, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai vir até aqui, eu vou usar o que eu posso e você vai voltar para casa e vai dormir e vamos ver o que acontece. Isso era nove horas da manhã, ela conseguiu ir ao consultório, ela dormiu o dia inteiro, acordou, refez o aquecimento vocal e deu conta. Mas gente, isso não pode acontecer, sabe? Vocês precisam dormir. Você imagina o seguinte, fazendo uma comparação com o macro, quando a gente não dorme bem, o dia seguinte você está cansado, fisicamente cansado, né? Você fica meio desanimado, as pregas vocais vão funcionar da mesma forma, faz parte do grande sistema, né? Então, se você dorme bem, dia seguinte tem uma grande chance de você ir bem. Se você não dorme bem, amor, vai dar ruim, sabe? Imagina, remédio, tem uns remédios, por exemplo, tipo calmante. Se você toma o calmante dia seguinte, você pode estar baleado também por causa do calmante com relação à voz, entende? Então, a gente tem que saber como vai reagir isso. O que foi que ele perguntou? Gente, esse Eduardo é maravilhoso. Quem é você, garoto? Eduardo é um ator daqui, ele é cantor também, é mito de ficar sem falar em dia de show, não pode ser perigoso, choque de aquecimento só na hora do show. Mas aí eu acho que tem que fazer antes de começar, né? É. Eu faço assim, por exemplo, vamos falar do Bruno, né? O Bruno Gouveia do Biquini Cavadão, ele faz show quinta, sexta, sábado e domingo em tempos normais. Então, o que que ele faz? Eu peço pra ele fazer aquecimento quando ele acorda, né? Então, ele faz o trabalho de aquecimento que eu fiz uma série pra ele. Ele fala normal durante o dia, mas ele fala baixo, tá? Só se você tiver, por exemplo, se for o caso de chegar pra pessoa, olha, você tá muito detonado hoje, você tá muito sem voz, alguma coisa do gênero, aí eu vou falar, faz o aquecimento e fica sem falar o dia inteiro e faz o aquecimento e canta. Mas, eu sou uma pessoa que eu acho que você tem que falar pouco e falar baixo, né? Deixar de falar é só em caso de emergência vocal mesmo, tá? Já aconteceu. Na sexta-feira, por exemplo, ele cantar e ter problema de microfone, não sei o quê, dia seguinte, ele fazer crioterapia à noite, de manhã ele me ligar sem voz, a gente fazer o aquecimento e crioterapia, drenar, a gente prega vocal e crioterapia o dia inteiro e à noite, ele não usou a voz o dia inteiro e à noite ele cantou que nem um alucinado de novo. Então, assim, depende muito, entendeu, Eduardo? A gente tem, é por isso que é importante você ter a fonogeóloga no bolso. Que aí eu sei exatamente, por exemplo, o que você precisa, né? Eu conheço o teu instrumento de trabalho e aí eu sei o que fazer. Eu sei que se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, enfim. Mas o ideal é você usar a voz de forma gradativa. Se não tem necessidade de fazer repouso vocal por causa de emergência vocal, não tem não. Mas faça de manhã. Oi, Madel. Beijo. É importante você fazer realmente aquecimento todo dia, tá? Aquecimento de manhã, fala, mas não abusa. Luiz, explica um pouquinho também sobre a relação da respiração diafragmática e tal com a nossa voz. Tá. Qual é, que relação tem essa da nossa respiração com a emissão da nossa voz? É o seguinte, a gente quando, vamos pensar de uma forma muito prática. Quando a gente respira aqui em cima, né, a gente faz uma respiração superior, tá? é curta. A gente não tá usando o corpo inteiro pra respirar, né? Quando a gente abre as costelas, a gente recebe o ar no pulmão inteiro, tá? Então a gente dá espaço pra esse ar entrar. Então inspirou, lá embaixo, a gente não faz uma pressão como é aqui em cima. Quando a gente faz aqui em cima, o que acontece? Ar só aqui, pressiona a laringe, a laringe vai pro agudo, você não controla mais a emissão de som e no final das contas você tem que ficar fazendo tomadas de ar o tempo todo, causa mais ansiedade, mais nervoso que você não tem ar dentro de você. Quando você controla a tua respiração, aqui embaixo, o que vai acontecer? Você tem ar no pulmão inteiro, você controla a sua saída de ar com muito mais facilidade, você controla o volume, você controla a intensidade, você controla tudo que você quiser, se você vai pro agudo, se você vai pro grave, que voz você vai fazer, porque tá controlada a sua emissão de som. Então, o trabalho respiratório é extremamente importante. Existem várias formas de respirar, agora, tem que pensar que você tem que respirar usando o máximo do pulmão que você puder. E o controle respiratório, principalmente, expiratório, é extremamente importante pro ator. Então, um exercício que é legal vocês fazerem é deitar na cama à noite, colocar a mão aqui, coloca alguma coisa na barriga pra você sentir a barriga subir, ou então, o que eu uso muito é isso aqui, opa, caindo tudo aqui. Ó, isso aqui, por exemplo, eu amarro na costela do paciente, embaixo do peito. Isso aqui é uma laicra, tá? Até foi meu marido que fez, olha que bonitinho, fazer propaganda. Olha que bonitinho, que eu ponho isso na laringe das pessoas. Mas, enfim, eu coloco aqui na costela das pessoas e peço pras pessoas respirarem abrindo a costela. Então, se você tiver uma calça de cóton, um elástico qualquer, amarra embaixo do peito e sente a costela abrir e fechar. Aí você vai inspirar pelo nariz na sua cama, abrindo a costela, engole e solta pela boca. E aí você vai sentindo essa costela expandir, a costela voltar. É extremamente importante fazer abdominal, ter os retos abdominais pra te ajudar na expiração, né? É aquela coisa, você não precisa ter barriga de tanquinho, mas precisa ter os músculos disponíveis, né? Tudo tem que estar disponível pra você na hora de você ser o ator que você quer ser, o personagem que você quer ser. Então é extremamente importante respirar. Deixa eu ver... Até hoje não sei se respiro corretamente. Como é que é? Não dá pra ler. Você consegue ler? Consigo. Até hoje não sei se respiro corretamente, às vezes jogo a barriga pra frente, às vezes puxo pra cima. Não consigo controlar e manter constância. Como lidar? Pois é. Na verdade, é controle. Você tem que fazer... Não é na barriga, entendeu, Hugo? Você tem que fazer essa respiração mais na costela, tá? Mas se você consegue respirar grande, você coloca bastante ar dentro de você, isso já serve. Faz exercício, esse exercício que eu falei, começa a fazer pra você começar a sentir os intercostais te ajudando. Isso de repente te ajuda mais do que a barriga mesmo. Eu, por exemplo, outro dia fui fazer uma aula de canto e dei risada porque eu sou uma pessoa que sempre fui pra academia, né? Eu sou por causa de uma questão de ossos e eu sou toda molinha, eu preciso sempre fazer academia, desde sempre. Senão as articulações vão pro saco. É muito engraçado. E aí, me acostumei a ter barriga super dura o tempo todo e o professor falava assim, estende a barriga, cadê a respiração na barriga? Eu falava, não consigo, não consigo, eu treinei a vida inteira pra ficar com essa barriga dura desse jeito. Foi uma novela. Foi uma novela porque se você não tem, é difícil, mas a minha costela me ajudou, entende? Então, expandindo a costela, eu não preciso expandir a barriga e eu consigo cantar, entendeu? Então, dá pra dar conta com a costela e até porque fica feio também a gente não trabalhar, fazer a barriga pra frente em determinados cantos, né? É, é isso aí. É respirar deitado pra ter noção da respiração diafragmática. Muito melhor. É, deitado não é melhor. Luísa, como é que nesse período você tá se virando, você continua atendendo pacientes online, como é que tá sendo aí essa sua rotina pandemia? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar tanto. Assim, o primeiro mês foi bem tranquilo, os meus pacientes, eu ensino todo mundo a trabalhar a voz, então todo mundo sabe se cuidar, então tava todo mundo tranquilo. E sem emergência vocal, sem problema nenhum. E aí eu comecei a fazer as lives com o produtor que é um menino que trabalha comigo, ele é um paciente, ele foi meu paciente, hoje é um grande amigo, que é o Nando Moretzon, ele deu a ideia da gente fazer o tempo todo umas lives e tal, e aí a gente começou. Nisso, as lives foram pro meu YouTube e as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a me procurar, e gente, assim, fonoaudióloga não podia atender por internet. Então, eu comecei a atender gente de Portugal, que agora pode, eu tô com paciente em Portugal, paciente nos Estados Unidos, paciente na Costa Rica, em São Paulo, em Belém, no Recife, no Rio, em lugares distantes, no interior de São Paulo. Eu tô com gente muito mais de fora do Rio do que daqui. E agora, depois de quase três meses de pandemia, os meus pacientes estão voltando a me procurar, porque eles sabem que daqui a pouco tem o trabalho pra ser feito. É. Então, tá sendo, assim, eu tô trabalhando das nove da manhã até as nove da noite, quase todo dia. eu tô dando aula de teatro musical numa oficina do Seftain, em parceria com a Aventura. Tô dando aula de dublagem numa turma, várias turmas de dublagem numa escola de dublagem aqui do Rio. E, assim, tá sendo incrível o trabalho mesmo que, no final das contas, as pessoas estão buscando. e eu nunca imaginei que seria tão eficiente, Felipe. Eu já dei, nesse período de pandemia, eu já dei alta pra quatro pessoas, sabe, assim, de ter o trabalho acontecendo de uma forma muito lógica, muito objetiva. Eu tô exausta, isso é fato, mas tô muito feliz, assim, porque eu acho que eu me reinventei e estão me pedindo curso online, então eu tô estudando profundamente o curso online pra ver se a coisa funciona, porque eu consigo chegar em mais gente, né, e eu acho que tá sendo muito legal, eu acho que a gente tem que aprender a se reinventar, né, o tempo todo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, agora foi de uma forma absurda com o mundo inteiro, né, e como eu me sinto na obrigação de me manter em casa pra cuidar dos meus pais, pra cuidar dos meus filhos, marido, essas coisas todas, das pessoas que estão perto de mim, eu acho que se eu fico em casa, eu tô cuidando de uma parcela da população que eu amo, então eu tô em casa e realmente não saio aqui do consultório, porque eu acabei montando um espaço aqui com o meu marido, que seria o quarto de empregada que a gente não usa, então quando a gente se mudou pra cá, isso aqui seria um consultório pra atender aqui na Barra, e aí eu tô aqui 24 horas por dia se deixar, tá uma delícia, tô trabalhando gostoso. Eu fico aí, atende todo mundo virtualmente, assim, mesmo pacientes novos ou pacientes que já tenham tido algum contato pessoalmente com você, ou novos pacientes também, quem tiver interessado em te procurar, pode entrar em contato com você. Pode, pode, eu respondo inclusive pelo próprio Instagram, sou eu que mexo em tudo, na verdade tem muito mais gente nova do que antiga hoje, nesse momento tenho três pessoas antigas que estão comigo, mas você imagina que eu atendia quase dez pessoas por dia lá no consultório, era uma zona aquele consultório, uma delícia, que entra um, sai outro no mesmo tempo, e aí tem uma emergência vocal que entra, e agora, aqui em casa, não tem essa coisa dessa bagunça, muito pelo contrário, horários são marcados, então muita gente nova, muita, não é mais ou menos não, e aí eu consigo dar uma orientação, as pessoas entendendo como é que funciona o sistema, amor, em quatro, cinco sessões, você se organiza, porque você não tem patologia, você precisa de ajuste, né, e a coisa mais gostosa para uma fonodióloga, é ver que ajustou, e você segue, você fala, caraca, esse cara nunca mais vai ter problema, entende, porque não veio com patologia, a patologia eu preciso às vezes de um ano de tratamento, se vem um artista, olha, eu não tenho nada não, mas eu preciso ajustar aqui, porque de vez em quando eu fico rouco, cara, é o sonho de consumo de qualquer um, porque aí eu arrumo e nunca mais, aí me liga, é aquela coisa da fono no bolso, Lu, olha só, pelo WhatsApp, tá dando isso, 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 cara, faz crioterapia, lembra do exercício tal, faz o exercício tal, com não sei o que, e a gente vai se organizando, e assim funciona, né, é tentar ser o mais prática possível. Luísa, eu queria te agradecer, a gente tá encerrando, daqui a pouco o Instagram da Ruba a gente aqui, queria, do fundo do meu coração, que aula maravilhosa, me ajudou também a entender um pouco mais desse cuidado, tanto como artista, como professor, queria te agradecer profundamente, sou muito admirada do teu trabalho, em breve vou te procurar pra ser seu paciente também, faz tempo que eu tô tentando, eu achava que só podia atender pessoalmente, mas agora saber é, antigamente era. Pessoalmente, então agora é, vou me organizar também pra virar seu paciente, tô precisando, muito, eu vou ficar devendo essa tua resposta do paciente feminino, porque senão a gente vai cair aqui. Tem que perguntar. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Eu te agradeço, meu amor, fica com Deus, tá? Muito sucesso pra você, meu anjo. Sucesso pra você também, viu? Obrigada, Beijo, gente. Valeu, Luísa Catoira, meu povo! Gente, temos 30 segundos pra encerrar aqui, assistam A Herança das Assislas lá no YouTube, todo dia tem aula nova, inédita, tanto no Instagram aqui no curso Underline Teatralizar quanto no YouTube, Felipe Endrio, tá bom? Obrigado pelas perguntas, obrigado a todo mundo que participou da nossa live de hoje, terça-feira que vem, sete horas tem mais live, fiquem ligados que eu vou divulgar quem são os convidados e qual o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.